Tente aqui dentro Nossa, olha isso Meu Deus do céu Será que os caras estão com medo? Nem adianta, mano, tem o ult de Wattman, hein Não adianta, não adianta Nossa, ele o to... Manuco É rápido mesmo Que desespero é esse? Caralho, menino Tem um squad ali, tem um squad ali Quebrado, quebrado aqui Eu não sei, ó Tá sozinho ali, parecido É, mas tem outro nas costas dele, tem dois, ó Ah, mano, tem alguém Boa Aliás, a gente jogou Toma aqui os caras atrás, aí, hein Quebrei a ult dela, quebrei a ult dela Dá pra jogar a granada É, agora eu não entendo Eu tenho, eu tô cheio Joga a granada ali, joga a granada lá dentro Só espama, só espama Só espama, só espama que vai Vai, 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 vai Vai que eu vou mirando Vai que eu vou mirando Estão no cantinho daqui, ó Deite a Watson, deite a Watson Quebrei a ult dela, tô entrando Mano, do céu Que bando de retardado mental Nossa, é demais Senhora